E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Nesse vídeo eu vou mostrar... Ai, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Tá meio desajeitadinho. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei na loja de R$1. Hoje eu fui lá e aproveitei. Hoje eu fui no centro da cidade e aproveitei pra comprar algumas coisinhas na loja de R$1. Gente, não reparem o cabelo, porque a minha cidade tá super calor hoje. Tá quentíssimo, gente. Tá um calorão. Então eu vou lá pra vocês, tá? Mas graças a Deus que é calor, né? Eu tenho que agradecer por tudo. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vem comigo. Vamos começar. Pra essa azeitona a gente pegou na loja de R$1. Eu paguei R$2 nela. Veio... 170 gramas, tá? De azeitona. Peguei esse coco, calado aqui. Já adoçado. Da Inga. E eu paguei R$1, tá bom? Eu vou colocando aqui do ladinho as coisas que eu peguei, tá? Que eu vou mostrando pra vocês. Peguei esse achocolatado em pó pra fazer cobertura de bolo. E ele tava R$1, gente. Peguei esse mingau, esse cural de milho. E na verdade, esse daqui não foi eu. Foi o meu marido que pegou, porque ele sabe que eu gosto dessas coisas. Eu nunca fiz esse. Mas eu vou experimentar pra ver se é bom. Eu sempre faço as coisas de milho assim, com o milho mesmo. Milho in natura, como fala, né? O milho... Assim, do jeito que tá aqui. Vocês entenderam, né, gente? E... Esse cural de milho tava R$2, tá? Até aqui, ó. Aí, meu marido pegou, gente. Foi ele que pegou, tá? Essa maria mole aqui. Tava R$1,00. Pegou. Esse flan de chocolate, R$1,00 também, gente. Esse flan de baunilha, por R$1,00, da Neilar. E esse pudim de morango, porque o meu marido é uma formiguinha. Ele adora doce, gente. Ele não fica assim. Ele pegou esse cereal crocante. Nos outros lugares, mercado. Isso aqui é bem caro. A gente pagou R$2,00, tá? Cereal crocante, pra tomar dentro. Peguei essa batatinha aqui. Chips. Ela tava R$1,00. Eu peguei de frango assado, pra mim. E eu peguei uma de cebola e salsa. É da Pindos, gente. Eu nunca comi. Mas a embalagem é muito bonita. E o valor também é super bom. Paguei R$1,00 cada uma. Eu peguei muito, tá? Peguei esse da Nune, gente. Da Matilate. Ó, vou mostrar assim pra vocês. É R$900,00 de morango. Eu peguei dois, tá? Peguei esse. Peguei esse aqui. Foi o meu marido que achou, pra falar a verdade pra vocês. E tava R$2,00. Mas eu achei um valor super bom. Peguei esse alecrim aqui, gente. Eu não gosto de alecrim, nem meu marido. Só que... Meu marido tem psoríase. Qualquer dia eu vou explicar pra vocês o que é psoríase, tá, gente? Então, como é uma doença crônica... Ele sempre tem que ter a imunidade dele alta. Então, eu comprei esse alecrim porque eu pesquisei. Eu dei uma pesquisadinha. Perguntei pra algumas pessoas também. E ele é muito bom pra imunidade, tá, gente? Alecrim. Eu não vou colocar ele na comida. Eu vou fazer um chá dele. E vou dar uma vez por dia pro meu marido tomar, tá bom, gente? Pra aumentar a imunidade dele. Ficava R$1,00. Continuando com as coisas de comer, ela foi um milhão. A gente pegou esse pão de milho aqui. Ele tava R$2,00. Olha que bonito, gente. Bem grandinho. A gente ia colocando aqui. Meu marido pegou esse pão de forma. Também tava R$2,00, tá, gente? Eu já comprei pão de forma na voz de R$1,00. Ele é muito bom, tá? Se você, às vezes, tem medo de comprar, compre. Porque ele é muito bom. E eu estava precisando, gente, desses filtros de papel. E eu fui no mercado e não... Olha, eu fui no mercado hoje. Eu fui atrás de filtro. E não comprei filtro. Eu lembrei quando cheguei aqui. Eu peguei outras coisas e não lembrei do filtro. E a gente foi na loja R$1,00 e achamos, gente. Foi R$1,00, meu amor. Daí, meu marido pegou esse filtro aqui, R$103,00. E pegou esse filtro R$103,00. Eu sempre usava café no coador. Só que eu ganhei um melita do meu pai. Então, agora eu tô usando só assim. Eu tô achando bem prático, tá? E a gente pegamos dois, tá? Essas duas marcas. Cada um foi R$1,00. De plástico, gente, eu peguei essa tapoarzinha aqui, ó. Essa vasilha de plástico. E a gente pegou mais pra colocar frios, tá, gente? É redondinha, mas eu acredito que dá pra pôr. Ela é bem grossinha, ó. Bem resistente. E a gente pagou R$2,00, tá? Ó, gente. Bem tampadinha. Uma gracinha. Adorei. Vou pôr aqui. E eu peguei esse potinho aqui, tá? Da Plas Valley. Eu paguei R$2,00 nele, gente. É até mais dificil, o cabelo é bem verdadinho, tá? Só até fundinho. Não é grande. E eu peguei esse daqui pra não pôr tempero, gente. Pra não pôr cebola. Sabe quando a gente já descasca a cebola? E daí fica cheirando na geladeira? Eu não gosto. Eu peguei pra colocar cebola e alho, tá? E eu paguei R$2,00. Peguei, gente. Essa presilinha de cabelo que eu tava precisando. A minha desapareceu. Eu paguei R$1,00 nela. Vou colocar mais pra cá. E de produtinhos de limpeza, eu peguei esse sabão caseiro aqui, gente. Ele é um detergente, só que ele é aquele mesmo sabão caseiro de soda, tá? O de barra é maravilhoso. Então, eu peguei pra me experimentar. Nunca usei. Mas eu acredito que deve ser muito bom. Peguei esse pacotinho de algodão. Paguei R$1,00 nele. Esse algodãozinho aqui, eu tava precisando. Tinha acabado o meu ontem e eu comprei hoje. Peguei esse outro extra móveis aqui. Jasmine. Eu paguei R$1,50 nele. Peguei esse daqui que eu nunca, nunca tinha visto falar. Que é uma essência base para desinfetante em pó, gente. Ele é de talco. E o rendimento dele é até 3 litros, tá, gente? Vocês acreditam que ele tá cheirando, gente, aqui. Tá muito cheiroso. Esse aqui tá as instruções dele. Como que usa, tá? Eu achei bem legal. Peguei. Achei muito legal. Primeira vez. E eu peguei também, por último, saco de lixo, gente. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Porque eu já abri ele. Como lixeira passa a noite aqui no caso, ó. Já abri. Ele é dessa marca aqui, ó. Estrela, 100 litros. Tá? Então, foi essas coisas que eu comprei, gente. Acabou o vídeo. Foi essas coisas que eu comprei na loja de R$1,00. Eu achei até que compensou, tá? E todas essas coisinhas deu R$33,00, tá, gente? Todas essas coisinhas. Se eu comprasse essas mesmas coisas no mercado, ia sair bem mais caro, na minha opinião, tá? E eu quero mandar um super beijo pra minha amiga Sheila, que tá assistindo. Eu tenho certeza que ela vai assistir esse vídeo ou deve estar assistindo. Beijão pra você, amiga. Então, até o próximo vídeo e tchau!